Olá amados irmãos, sejam bem-vindos à Família Plutarco. Estamos aqui para alertar sobre a chegada da Nova Era Dourada. Se você está aqui é porque quer saber a verdade. Você sabe que tem um propósito e quer praticá-lo, quer estar apto para a Nova Terra. Por isso trazemos as melhores e mais elevadas palestras e mensagens de luz diariamente. Através de canalizações que recebemos do mundo todo, você será atualizado sempre sobre a transição planetária e como alcançar a iluminação. Tenha certeza, você faz parte da nossa equipe aqui na Terra e nos mundos interdimensionais, porque nada, nada é por acaso. Agora segue o vídeo, veja até o final. A compreensão, começa da criatividade. Olá, amigos de estar. É uma alegria para nós trabalhar, desta forma na nossa reaproximação, na reaproximação das nossas frequências, de vida. Esta reconciliação requer, muito trabalho. Requer cavar canais de consciência, em sua matéria densa, para que uma vida mais intensa, possa irrigá-la. Temos nosso trabalho cortado, para nós, por assim dizer. Assim, estamos à disposição para responder, às suas perguntas neste mês. Muitas questões giram, em torno desta transmissão, que você deu sobre tecnologia de som. Eu poderia colocá-los juntos assim. Pergunta, você pode nos dar, indicações mais concretas, para que esses entendimentos, possam nos afetar e, que a tecnologia evolua de acordo. Você pode, nos dar indicações práticas. Sinto um novo interlocutor, se aproximando. Sim, foi a Lia. Como prometi a vocês, no devido tempo, posso voltar para vocês agora, e para todos vocês. Você, sem dúvida, me chamaria de cientista, com seu vocabulário, mas sua compreensão dessa palavra, também deve se expandir, para que você possa se aventurar, nessa gigantesca, contemplação da mecânica de nosso universo. Temos que começar, do começo, para entender, você tem que, abrir espaço, para si mesmo. Seu recipiente de compreensão, não poderá receber mais nada, se estiver repleto de crenças e dogmas, que você chama de conhecimento. O estado de espírito científico, é um estado de abertura absoluta, um estado de entusiasmo, diante da contemplação do universo. As tecnologias não são o resultado, de um conhecimento seco, mas as extensões, óbvias de um estado de, consciência, no qual sua compreensão surge de suas experiências, pessoais diretas. Precisamos mostrar a você, que a compreensão, vem da criatividade. Isso pode parecer, uma abordagem estranha. Você poderia explicar? Claro. E é uma alegria para mim explicar. Para que? Porque estou, através do nosso relacionamento, criando um caminho, para você tocar uma experiência, para se conectar a essa, experiência, de compreensão. Compreender é conectar-se, a um determinado fio, a um determinado comprimento de onda, por onde circula a informação em forma de experiência. Banhar-se nesta frequência é a experiência que vem a ser exaltada, na forma de compreensão. Então, essa experiência pode ser traduzida em palavras, em conceitos que podem, ser compreendidos por outros. Isso é o que você, pode, chamar de conhecimento. Mas o conhecimento não é experiência, é apenas um caminho traçado, para ela, criado e partilhado por quem o viveu. Você entende? Você entende? Sim, obrigado. É tão importante e belo reconhecer, esta realidade. Em seu planeta, o estado de consciência majoritário, continua sendo o da crença. O que significa que você toma o conhecimento relatado por alguns, como uma verdade. Então, muito poucos de vocês realmente, se banham na experiência. Um cientista é um ser cuja, alegria é banhar-se em novas frequências, experienciais e tornar o conhecimento delas, acessível a outros. Assim, um cientista é antes de tudo um artista, não um regurgitador de saberes, dogmas, crenças. Ainda existem poucos artistas científicos, em seu planeta, mas isso pode mudar rapidamente. Quanto, mais houver, seres conectados a sua alegria, de explorar o universo através, de suas próprias percepções, mais alguns deles se descobrirão cientistas, dessa nova consciência, seu ambiente tecnológico, se metamorfoseará de acordo. Então, você gostaria, de saber detalhes técnicos sobre a tecnologia, de som. E vamos compartilhar com você, com alegria. Mas você entenderá que esses detalhes, técnicos, não são conhecimento. São canais de entendimento, que temos que criar juntos. E esses canais, só serão criados sendo percorridos, e mantidos por você, por um estado de consciência, que é o do entusiasmo. Você não encontrará, e entenderá o que temos para, compartilhar se não gostar. O que você quer dizer, que essas tecnologias, de que estamos falando são tecnologias, que emanam do belo, do seu, amor pelo belo, do seu amor pelo universo, tanto interno quanto externo, e do seu amor por servir. Você quer dizer, que não transmitirá conhecimento, mas que podemos cavar, juntos um canal, para um estado de consciência do qual, novos entendimentos e, portanto, novas tecnologias fluirão, espontaneamente. Bem resumido. Obrigado. É mais importante para nós ajudar, a elevá-lo aos planos, nos quais, esses entendimentos estão disponíveis, do que simplesmente transmitirá, você conhecimento que você, não poderia experimentar diretamente. Quando falamos, de experiência, é a experiência do pensamento, a experiência do coração, a experiência interior. Toda descoberta vem, da experiência. A questão, quando vocês, se consideram buscadores, e mais a intenção, com a qual buscam do que o objetivo, que, pensam estar almejando. No entanto, vamos colocá-lo no caminho, pois é assim que podemos, despertar ou emular vocações científicas. Qualquer que seja, o campo científico em que você esteja interessado, é a qualidade de suas perguntas, que o levará a dar passos no caminho, de suas explorações e novos entendimentos. O que você quer dizer? Que sua pesquisa deve ser, uma viagem de ida e volta, entre, a experimentação material e o questionamento, intelectual e a intuição. A experimentação, de materiais, você entende, é colocar a mão na massa, brincar com o material, que você está estudando. O questionamento intelectual, é focar sua energia mental, no lugar que você ainda, não entende. Ao focar sua atenção mental, se você se abrir, para a intuição, receberá informações na direção, do seu olhar, a parte principal, da jornada será na criação. Você inventará, maneiras de entender as coisas, que você chama de padrões, e elas se desenvolverão gradualmente, à medida que a sua intuição questiona, a matéria e a matéria questiona a sua intuição. Vocês, cientistas, você é a ponte, entre dois estados de consciência. Você entende? Acho que sim. Assim, só poderemos responder, a perguntas específicas, decorrentes, de seus experimentos diretos. Estaremos lá para te inspirar. Como este é um caminho, a ser percorrido individualmente, por caminhos de compreensão, você só poderá transmitir nossas, respostas às perguntas que você, entender plenamente. Observe bem. Então devo experimentar, a mim mesmo, fazer meus experimentos, com a matéria? Não tenho certeza, se tenho esse tempo ou esse entusiasmo. Sim, você nunca entenderá melhor, do que o que diz respeito, ao seu campo de pesquisa. Então, por que oferecer outros para fazer, perguntas através de mim? Todo mundo tem sua própria área. Você pode orientar, mas não encontrar em seu lugar. Para avançar em suas pesquisas, os pesquisadores devem limpar, o canal de sua própria intuição. Você deve entender, que a intuição é na verdade, uma conexão, com um conhecimento universal global, como se você estivesse se conectando, a uma enorme rede. Ao fazer perguntas precisas, a esta rede, você receberá informações, precisas em troca, na forma de impulsos intuitivos. Sem dúvida, seu pedido se dispersa, perde a consistência, e você só receberá de volta mensagens, sem sentido ou propósito, trazendo pouca ajuda concreta. Então, amigos, primeiro façam, suas perguntas, a sua intuição. Só então, tendo percorrido um longo caminho, pergunte-nos através de Foelia. É uma forma de seguir, em frente. Pergunte-lhes com a maior precisão, possível. Foelia deve entendê-los perfeitamente, caso contrário, só poderemos depositar, nela uma orientação abstrata, como resposta. Fazer perguntas é uma arte, que cada um de vocês pode cultivar. Foelia faz isso, sozinha, há muito tempo, então ela pode ajudar nisso. Mas o canal deve abrir, em cada um de vocês. Com relação a essa possível pesquisa sonora, você tem um protocolo, inicial para compartilhar conosco. Sim, não lhe diremos o que encontrar, mas podemos dar-lhe, o mapa do território a explorar. Somente quem o explorar, no material terá perguntas específicas, o suficiente para inspirar, respostas, significativas. Veja como você pode começar. Em toda experiência, há um lado interno e um lado externo. O experimentador tem seu jeito, de fazer dentro de se espelhando, o que faz fora com a matéria. Para o lado interno, o experimentador terá, um momento de quietude, e silêncio. Quanto mais o silêncio, for habitado pela tensão, mais um conjunto de sons, poderá ser ouvido, no centro de seu crânio. Propomos ao experimentador, varrer toda a gama de frequências, dos graves aos agudos, e dos agudos, aos graves. Que desce subalternadamente, dentro de si que possa notar, com a maior precisão possível, as frequências que ouve. Estas são frequências, realmente existentes, embora sutis. Não é fácil detectá-los. Além disso, o experimentador entusiasta, é convidado a reproduzir diariamente, o experimento, a fim de se familiarizar, com essas frequências interiores. Acabará então por reparar, que varia um pouco, e poderá sim criar um rascunho, de cartão de identidade sonoro, da sua interioridade. Sempre ao seu lado, nós os saudamos, amigos da Terra. Vejo você em breve, quando você quiser. Obrigado, amigos de estar. Fonte, foi a Lia. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe, muitas, bençãos e... Gratidão por assistir, deixe seu like e compartilhe. Volte sempre! Tchau! 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 Tchau!